Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Edna do canal Dinho Moraes, tudo bem? Então hoje eu tô reinando aqui com uma massa folheada gente, eu tô usando essa aqui que eu gosto muito dessa massa, olha eu não tô fazendo propaganda mas eu amo essa massa aqui, eu gosto de trabalhar com ela, que ela é muito boa, aí eu vou fazer uns um trabalhinho aqui, vou mostrar para vocês, olha eu cortei esse pedaço quadrado, você pode tá cortando do tamanho que você quiser né, aí eu fiz uns cortes aqui olha, você vem até um pedaço e aqui do mesmo tamanho daqui vem para cá, aí para um pouquinho para ficar preso aqui e vem para cá, corta mais um pedacinho olha, aí vem para cá mais um pedaço e assim nos outros cantinhos todos, olha e volta para lá. Tem que trabalhar rápido com essa massa porque ela é congelada né, então assim que descongela tem que trabalhar com ela fria, senão ela né, fica muito mole e a minha já tá começando a ficar mole. Aí pessoal, vou colocar abacaxi aqui no meio, olha eu cortei meu abacaxi assim, tirei o miolinho, eu usei um daquele boleadorzinho para ir tirando o miolo, fica bem fácil. Aí eu vou pegar uma fatia de abacaxi, coloco aqui no meio e pego as pontinhas aqui ó, e prende aqui dentro. Olha, todas as pontinhas você prende aqui dentro, se você tiver na sua casa, que eu não tenho aqui hoje, quer dizer, eu nem olhei na geladeira, deixa eu dar uma olhada. Se tiver cereja, pode pôr uma cerejinha aqui no meio. Eu vou dar uma olhada ali se eu tenho. Só um minuto, olha que bonitinho que fica. Achei pessoal a cereja, olha a gente compra acaba até esquecendo né, usa em uma receita e acaba esquecendo que tá lá. Aí como eu vou fazer só dois dessas aqui, olha que bonitinho que fica com cereja no meio. tá cheio. Aí nós vamos pegar, bom, isso é depois que eu colocar na forma, a gente pincela um pouquinho assim na massa aqui de gema no ovo né, batido com um pouquinho de leite. Aí essa fitinha que sobrou aqui, eu vou fazer um enroladinho de mussarela. Olha, enrolei metade de uma fatia de mussarela e a gente pega aqui e vai enrolando assim até cobrir toda essa mussarela. Acho que vai ser até muito aqui. Olha, enrola todinho. Até vir um pouquinho para cá da mussarela. É, não vai sobrar muito não, eu vou deixar assim mesmo. Olha que bonitinho que fica. Aí a gente passa também, pode até tampar assim, a gente passa a gema com o pincelzinho. Vou fazer vários modelos, tá? Já volto com vocês, peraí. Olha pessoal, agora eu vou cortar mais uns quadradinhos aqui, só que menores do que aquele da com abacaxi, um pouquinho menores. Aí eu vou cortar assim, ó. Assim, assim e assim. Mais ou menos, tá? Não é nada medido aqui, mas acho que vai dar certo. Vamos ver. aqui eu vou pôr também um pedacinho de abacaxi, ou melhor, vou pôr dois pedacinhos, olha, que eu cortei assim em quadradinho. Aí a gente fecha assim, ó. Fecha aqui. Olha, vai fechando ele todinho. Olha, ele fica tipo uma florzinha, né? Olha que legal essa ideia, né? Claro que a gente copia. Aí fecha bem, olha, vai ficar bem bonitinho, tá vendo? Fica parecendo uma florzinha, olha. Abacaxizinho dentro, olha. Aí vou fazer mais dois aqui. Assim. Muito fácil, gente, olha. Cada ideia ótima, né? Que a gente encontra com os nossos amigos aí no YouTube. no YouTube, no YouTube, no... na internet geral. Nesse daqui, eu vou pôr um pedacinho de mussarela. Olha, pôr um pedacinho de mussarela aqui. Eu ia pôr também. Só um minutinho, vou pegar um pedacinho de goiabada pra colocar junto. Olha aqui, pessoal. Vou pôr aqui. Vou virar o queijinho assim pra cima. E vamos enrolar. É, quer dizer, vocês não estão vendo, né? Olha, vai enrolar assim, ó. Aqui. Aqui, ó. Ô, meu Deus. Eu tô tampando aqui a visão de vocês. Olha. Agora aqui, vem pra cá. Aqui, ó. E acaba fechando por aqui. Ó. Tá vendo? Forma uma... uma bolsinha, na verdade. Olha que bonitinha. Uma trouxinha, né? Ó. Pronto. Agora o outro, eu vou fazer de novo. Com a mussarela e a goiabada. Olha, pessoal. Agora eu cortei aqui a massa folhada. Vou botar aqui um queijo, mussarela. E vou colocar a massa goiabada aqui também. Acho que eu cortei um pouco grosso. Vamos ver se vai dar certo. Olha, agora nós vamos enrolar aqui, ó. Enrolar até dar aqui, mais ou menos, né? Pra gente tá colando aqui. Aí a gente gruda bem, ó. É uma massa fácil também de colar. E vamos pôr em pézinho ali na forma. Vou dar uma fechadinha aqui embaixo, olha. Assim. Aí, e vou colocar assim na forma. Prontinho, pessoal. Enquanto eu tava terminando aqui, eu fiz mais um desse pequenininho. Pra completar a forma, né? E já coloquei o restante da massa no congelador. Que tem que... Usa o que vai usar. O que sobrar, já põe no congelador de novo. E agora, como eu falei, nós vamos tá passando aqui, ó. O ovo, né? Com um pouquinho de leite. Bem pouquinho. Olha, vou passar em todos. Pra ficar aquele douradinho, né? Bem legal. Vamos lá. O meu forno tá pré-aquecendo ali, enquanto isso. Ó, aqui em volta, assim, ó. Pode passar. Só pra dar um douradinho. E a massa vai ficar pronta quando ela estiver bem douradinha, viu gente? Ela cresce, fica douradinha, bem bonita. E tem várias formas de fazer, né? Hoje eu fiz um pouquinho. Aí, quando eu fizer o restante, aí vou procurar outros modelinhos pra tá fazendo aqui pra vocês. Ó, passa aqui. Pode passar aqui embaixo. Olha, aí vai passar em todos e já volto. Passei o ovo batido em todas. Agora vou levar... Espera a moto passar. Vou levar pro forno. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal, que belezura que ficou. Aí, eu tô colocando aqui um pouquinho de açúcar com canela, ó. Nesses doces, ó. Nesse daqui. Aqui a goiabada deu uma queimadinha. Eu desqueci um pouquinho. Vou até tirar essa partinha, ó, de cima. Ficou muito pretinha. Aí, nós vamos peneirar um pouquinho aqui, ó. Nesses que são doces. Essa peneira é bem fininha, fica bem legal. Não cai muito. Olha, só pra dar um saborzinho mesmo. Eu gosto do saborzinho da canela. Pronto. Aqui também que é de goiabada, né? Aqui a gente coloca um pouquinho. Esse também é abacaxi. Agora, vamos ver. Tô curiosa pra ver esse daqui. Ai, que bonitinho. Foi igual um pãozinho, né? Olha o queijinho dentro, gente. Meu pai do céu. Que delícia. Ó. Deixa eu ver. Hum, essa massa é tudo de bom. Dá uma olhada dentro dessa massa. É muito gostosa. Eu amo essa massa. Hum. Bom demais, gente. Hum. E essa então, olha. Que linda que fica. Bem, ó. Grudou aqui já o açúcar. Olha, bem douradinha embaixo. Uma delícia. Dessa daqui eu já fiz. Só que eu não gravei quando eu fiz. Mas é muito gostosa. Abacaxi, né? Com cereja. Olha que maravilha. Essa aqui é com abacaxi também. Olha. Que bonitinho que fica. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueçam de deixar um joinha aí pra mim. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti